Um fotógrafo mineiro que teve a depressão agravada por causa do isolamento social, ele descobriu uma forma de lutar contra a doença. O que ele não imaginava é que a solução que ele encontrou iria fazer o maior sucesso na internet. Quer ver? Olha que legal, balança aí. A plenitude de uma gestante eternizada em um clique. Iluminação perfeita, cenário incrível, fotos de tirar o fôlego. Nas lentes do Tales, a boneca mais famosa do mundo virou modelo. As poses são as mais variadas. Tem grávida na praia, no campo, loira, negra, cadeirante. Ah, e o papai Ken também tem seu lugar nesse ensaio pra lá de especial. Parece até com um repórter aqui da Record TV Minas, o Luiz Cazzone. Quando o fotógrafo teve a ideia, logo pediu a ajuda de toda a família. Falei pra minha mãe e minha tia, olha, eu preciso dar a vida de vocês, porque eu quero fotografar a boneca. Eu queria que vocês fizessem um vestido inspirado nas minhas clientes. Elas ficavam me olhando super estranho, mas abraçaram a causa e eu comecei e não parei mais. A gente até pode dizer que o ensaio fotográfico foi fruto da criatividade do Tales aguçada pela quarentena. Só que é muito mais que isso. Ele sofre de depressão e com as medidas de isolamento social por causa do novo coronavírus, os sintomas que já estavam controlados voltaram a aparecer. Foi aí que o fotógrafo decidiu lutar, fazendo o que mais gosta. Eu já não tava aguentando mais ficar na cama. Tinha dia que eu acordava seis horas da tarde, levantava comigo, voltava pra cama e levantava só no fugir. Então aquilo já tava me fazendo muito mal. Eu nunca tinha me visto daquela forma. Já fazia muito tempo que eu não me sentia vazio. Eu tava me consumindo muito. Aí eu tive essa ideia de fazer e eu não pensei que explorar tanta criatividade igual eu tô explorando. Porque tá surgindo assim do nada, tá sendo ótimo. Agora o meu motivo pra abordar todos os dias é pra fazer essas rodas de bonecas. Que tão me deixando vivo mesmo. O Tales não imaginava a proporção que isso tomaria. As fotos viralizaram na internet. E o jeito foi ampliar as versões da modelo. Teve ensaio de casal e até a reprodução de cenas de clipes famosos. Aqui, Anitta e Pablo Vittar com a música Sua Cara. E olha a Anitta de novo aí. Dessa vez em Vai Malandra. O mais impressionante são os bastidores das fotografias. Que o profissional também compartilha com seus seguidores em uma rede social. Não foi nem uma questão de uma semana que eu já fiz e que já estourou na internet. Eu fiquei sem acreditar, minha família também. O próximo plano é promover mais inclusão. Como o padrão das mulheres negras, que eu tô fazendo, apesar de não ter uma boneca negra, eu faço o tom de pele dela no Photoshop, tem a inclusão de deficiência físico, que eu coloquei uma cadeirante. E também eu fiz agora um saio, que eu vou colocar, que é sobre o câncer de mama. Mas eu quero colocar também um saio, eu quero colocar casal LGBTQIA+. Eu quero fazer uma inclusão de todos mesmo, que todos sintam representados de alguma forma. Com tanta repercussão, o Tales, que é fotógrafo profissional há mais de seis anos, pretende deixar essa modalidade pra sempre no currículo. E ele faz questão de dizer que as fotos das bonecas levam uma mensagem. Depressão é uma coisa seríssima, que a gente realmente precisa conversar sobre isso e precisa de tratamento o mais rápido possível pra que vire uma bola de neve e a pessoa chegue no serviço.